Qual é o melhor trabalho em home office que não exige experiência para quem é um completo iniciante? Sempre me fazem essa pergunta por aqui e eu sempre mostro soluções para quem está começando. A diferença é que algumas pessoas que são iniciantes já têm uma noção de marketing digital e tem outras que não têm noção nenhuma de como trabalhar pela internet. Qual é o seu caso? Em qual desses grupos você se encaixa? Nesse vídeo eu selecionei top 3 trabalhos home office para quem não tem experiência nenhuma e quer ganhar dinheiro pela internet sendo iniciante. Então, vem comigo! Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui eu te ensino a ganhar dinheiro trabalhando em home office com toda a comodidade que esse modelo de trabalho oferece. Também te ajudo a ganhar uma renda extra e se capacitar para o mercado de trabalho. O que eu vou te passar nesse vídeo é um conteúdo bem completo para te ajudar de verdade. Por isso, deixa seu like aí nesse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal com o sininho das notificações ativadas para você ficar por dentro de todos os assuntos e oportunidades que rolam por aqui. Aproveita e já comenta aqui embaixo Quero home office para eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet e assim a gente continua conversando, trocando uma ideia sobre isso. Deixa aqui nos comentários também se você já trabalhou em home office alguma vez e o que você achou. Bom galera, esses trabalhos que eu vou mostrar eu acho muito simples mesmo de serem feitos. Desde que você siga esse passo a passo e presta atenção nas dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Porque você pode acabar tendo algum problema se você não seguir atentamente o que eu vou te passar aqui, tá? Ah, aproveitando também, se você gosta desse tipo de conteúdo já compartilha com outras pessoas que você sabe que também tem interesse. Eu vou entrar aqui com vocês já já na 99 Freelance. Eu considero essa a melhor forma de conseguir trabalho sendo iniciante que é dentro das plataformas de freelance. Porque lá você não tem que comprovar a qualificação, não passa por processos seletivos mas, obviamente, você tem que saber fazer alguma coisa. Mesmo que você não tenha que comprovar, certo? Então, eu sempre recomendo que vocês se qualifiquem, façam cursos para se especializar em uma área específica. Tem diversos cursos e tutorais gratuitos aqui na internet. Tem o meu curso home office para iniciantes que pode te ajudar muito com isso. E depois você pode oferecer serviço ali mesmo, dentro dessas plataformas, sem precisar de diploma. E aqui, eu escolhi o que eu considero a profissão mais fácil para quem está começando, que é a de transcritor. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui no site do 99 Freelance, eu usei esse filtro que a gente tem aqui na lateral. Cliquei em suporte administrativo e transcrição. Aqui apareceu para a gente três projetos que estão disponíveis. O primeiro, esse aqui, de transcrição de imagens para metadados. Quando você clica, aparecem mais detalhes desse projeto e do que o cliente precisa. Eles estão querendo que a transcrição seja feita em português, e aí eles fazem a tradução automática para o inglês. E aqui eles colocaram do que eles precisam exatamente. Aqui nessa parte de baixo, aparecem todos os freelancers que já enviaram suas propostas para esse projeto aqui, que nesse caso até agora foram 99. E como eu já falei de outras vezes com vocês, o trabalho, quanto mais fácil, mais pessoas vão querer fazê-lo. O que torna ele mais concorrido. Então, se você buscar projetos que são um pouco mais difíceis, um pouco mais complexos, vai ter menos concorrência, e assim, mais chances de você conseguir. Esse segundo aqui é transcrição de vídeo do YouTube. Ele precisa de transcrições de vídeos, que são conversas que precisam ser transcritas com detalhes, nomes, números. Geralmente, duas ou três pessoas falando, e gostaria de receber propostas de cobrança por hora. Então, é um vídeo tranquilo, um vídeo fácil de fazer, e por isso já teve 194 propostas enviadas aqui para esse trabalho. E o outro é de digitador para imposto de renda. Você tem vontade de ser digitador online? Então, essa aqui pode ser uma oportunidade para você. Inclusive, no meu curso também eu ensino passo a passo para você se tornar um digitador online. Nesse caso aqui, ele precisa de um digitador freelancer para declarar o imposto de renda. Então, você precisa entender de declaração de imposto de renda, e aqui ele conta que vai realizar toda a apuração de imposto. São declarações de investidores na Bolsa de Valores, que precisam ser digitados manualmente, as posições e os rendimentos. Então, se você entende disso, você pode enviar uma proposta clicando bem aqui. Hoje aqui para a gente apareceu esses três projetos aqui de transcrição, mas eu sempre recomendo vocês ficarem de olho, porque isso aqui sempre muda, né? As pessoas vão sendo contratadas e isso aqui vai mudando. Então, pode aumentar, pode diminuir o número, e quem manda primeiro pode ser que tenha mais chances de conseguir o trabalho aqui. Lembrando que trabalhos um pouco mais difíceis, um pouco mais complexos, hoje em dia existe a inteligência artificial para te ajudar em muitas dessas coisas, tá? Então, você pode usar ela também a seu favor. E esses trabalhos aqui de transcrição e de digitador para imposto de renda estão bem bacanas, vale a pena. Então, a gente precisa entender também, galera, o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. Lembrando que se qualificar é a melhor forma de você aprender qualquer coisa que você queira fazer. Então, essa, na minha opinião, é a melhor profissão para você trabalhar em casa e ganhar dinheiro pela internet sendo iniciante. Mas eu separei uma outra opção aqui, que eu também acredito que você entrando nessas plataformas de freelancer, você consegue trabalho com mais facilidade sendo iniciante. Então, para isso, agora eu vou mostrar para vocês o site da Orkana. Lembrando que essa é só mais um exemplo de plataforma freelancer. Você pode ir em qualquer outra que você queira. O outro site que eu estou falando com vocês é esse aqui, o Orkana. Também usei esse filtro aqui na lateral e selecionei a opção suporte administrativo e atenção ao cliente. Esse aqui de data entre tem a ver com digitador online, tá? Você também pode clicar aqui e ver as opções relacionadas a isso. Nesse primeiro projeto, apareceu esse aqui, atendimento ao cliente em loja de e-commerce. Então, o atendimento aqui, eles estão contando que é home office, mínimo de duas horas por dia. Olha só que legal trabalhar só duas horas por dia. e a pessoa será responsável em atender os clientes de WhatsApp e e-mail, enviando o código de rastreio, sanando dúvidas em geral do cliente. É necessário ter um computador e um celular. Então, é dessa forma que você vai trabalhar. E aqui eles estão falando que paga entre R$260 e R$500. É um serviço bem bacana no qual você também pode fazer uma proposta para ele. Tem outros bem bacanas também, como esse aqui de suporte ao aluno cliente. É um trabalho que você vai atuar de segunda a sexta-feira. E aqui eles colocaram que você precisa ter facilidade com tecnologia, com digital, excelente escrita, não cometer erros de digitação nas respostas. Então, se você for uma pessoa que escreve bem, você pode se candidatar aqui para esse projeto. Tem esse aqui também de suporte jurídico ao cliente, orientação e assistência personalizada. Tem esse aqui de suporte pré-venda de one board exclusivo. E olha só quanto que eles pagam aqui. Bem legal esses valores. Então, por isso que eu falei para vocês. Isso aqui pode ser tanto uma renda extra, como também se tornar sua fonte de renda principal. Porque você não precisa se apegar a apenas um projeto. Você pode selecionar aqui vários projetos que tenham a ver com o seu perfil profissional e entregar esses projetos também com qualidade, com excelência, dentro do prazo, para você sempre ser recomendado. Olha só, tem essa vaga aqui também de assistente virtual que a empresa está precisando. Então, conforme eu mostrei para vocês, atendimento online nada mais é do que você responder chat, responder mensagem, responder WhatsApp ou chat, e-mail da empresa. É basicamente isso. E tem atendimentos que dá para ser feito até mesmo pelo celular respondendo clientes. Tem muitas empresas que terceirizam esse serviço de atendimento ao cliente. E a outra plataforma é a Upwork, que te dá a possibilidade de ganhar em dólar também. Vou mostrar para vocês. Aqui, se o site estiver todo em inglês, é só você clicar com o botão direito do mouse e traduzir para o português. E olha só, esse projeto aqui é interessante para quem entende de espanhol. É um projeto de gravação da língua espanhola. Aqui, eles pagam de 40 a 50 dólares por hora. E aqui, nesse projeto, eles vão te dar um texto e você precisará gravar apenas 40 frases curtas. Você só precisa baixar o software deles, ler o texto e gravá-lo em um trabalho muito fácil. Só que aqui tem um detalhe que eles colocaram que precisa ser falante nativo de espanhol. Tem esse aqui de ajuda básica do Excel e PowerPoint. Entre em contato se você for pró-eficiente no pacote Office e estiver disponível para ajudar hoje. De 15 a 25 dólares que eles pagam por hora. Então, é um trabalho também bem bacana, bem interessante. Se você entende do pacote Office, você pode se candidatar aqui. Olha só, esse aqui de assistente de pesquisa e entrada de dados. Quais são as responsabilidades aqui? Realizar pesquisas para encontrar escolas relevantes. Reunir informações precisas e atualizadas, incluindo o nome da escola, endereço e endereço de e-mail do diretor do campus. Inserir dados em um Google Doc de maneira organizada. Para isso, você precisa ter algumas habilidades necessárias. Como fortes habilidades de pesquisa. Habilidade de comunicação. Atenção aos detalhes. E proeficiência em entrada de dados e gerenciamento de planilhas. Esse trabalho aqui também se encaixa como um trabalho de digitador online. Porque, pra quem não sabe, ser um digitador ou data entry é o mesmo que trabalhar com entrada de dados. É um trabalho que paga de 7 a 10 dólares por hora. Só pra vocês terem uma ideia, 10 dólares aqui na nossa cotação, vezes 5, dá 50 reais por hora que você pode ganhar num trabalho simples como esse. Você também pode selecionar esse filtro que tem aqui na lateral e colocar o tipo de emprego que mais se adequa pra você, pro seu perfil profissional. Então, esses são os sites, as plataformas freelancer pra você trabalhar em home office de onde você quiser, mesmo sendo iniciante que não tem experiência nenhuma. São trabalhos que geralmente pagam ali um valor legal que dá pra você ter como renda extra ou como uma fonte de renda principal. Depende de quanto que você gasta por mês. Mas agora, eu quero falar de uma opção que eu considero mais fácil pra te ajudar a ter um norte nesse caminho, que é fazendo o curso home office para iniciantes. Esse curso, ele tem um conteúdo completo, ensinando passo a passo, tanto pra quem deseja trabalhar sendo freelancer, como também CLT, sem sair de casa. Mas também, se você achar melhor, você pode estudar gratuitamente aqui na minha playlist do canal, você consegue aprender tudo também, absolutamente tudo o que você precisa pra ganhar dinheiro sem sair de casa, mesmo sendo iniciante. Essa playlist eu vou deixar aqui na tela final pra vocês assistirem. E pessoal, na minha opinião, essa é as melhores plataformas de trabalho home office pra quem é iniciante, porque dá dinheiro. Mas lembrando que não é do dia pra noite. Então, eu recomendo que você entre nessas plataformas freelance, faça seu cadastro, procure as vagas que eu te mostrei de atendimento online, de transcritor ou de digitador em home office. Procure a vaga que mais te chamar a atenção. E também, se lembra de clicar nos links que eu vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários também, que eu vou responder na medida do possível. Compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação, também deixa seu like aí. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri